Conclui o inferno na terra, agora é uma conquista. Bom, o que a gente conseguir pegar de segredo a gente pega, não faço questão de pegar 100% das coisas, mas o que eu conseguir pegar eu pego. O jogo é top, hein, velho. Agora eu vou ativar os vidas infinitas, brincadeira, não vou ativar não. Isso vai ficar muito fácil. Fortaleza da Destruição Não tenho como localizar o segundo sacerdote infernal. Falta um componente no seu localizador celestial. Precisaremos de um substituto. Como seria uma batalha entre o Dungai e Korn? Porque o Dungai é movido pelo Wad, e Korn seria meio de matança. Acho que eles se tornarem melhores amigos. Ah, o meu palpite. Cuspidor de Chama. Ah, garotinho. Vamos, vamos aprender a usar essa bagaça aí. Como é que é? Aperte R para incendiar inimigos. Ixi, tá muito botão já, mano. Tem tudo isso de dedo não, mano. Para incendiar os inimigos eles soltarão os fragmentos de armadura. Machos eles soltarão o máximo. Então a gente vem aqui... R... E aí cerra. Dá pra cerrar? Ah, bacana, bacana. É bom pegar armadura. Bacana, bacana. O que é isso aqui? Hum... Acho que é o que eu preciso buscar para ativar o resto da fortaleza. Acho que é. O que é isso? Tutorial de Cristal e Sentinela. Essa é a tela de seleção dos Cristal e Sentinela. Use um Cristal e Sentinela para aprimorar permanentemente suas capacidades de saúde, armadura ou munição. Cuspe rápido. Cuspidor de Chama demora menos tempo para recarregar. Demônios pesados e super pesados pegam fogo por mais tempo. Demônios soltar armadura mais rápido. Imã de Spores. Spores de Recursos são puxados de uma distância muito maior. Esse aqui é muito bom. Mas por que tem... Ah, um aumenta a armadura e o outro aumenta a munição. Armadura eu acho que é sempre bom, né velho? Porque... Toma menos dano. De saúde para sangue. Enquanto você estiver com a saúde cheia, todos os coletários de saúde contribuem para o soco sangrento. Eu não tenho isso ainda. De armadura para sangue. Enquanto você estiver com a armadura cheia, todos os coletários de armadura contribuem para o soco sangrento. É a mesma coisa? Ah não, é saúde e outra armadura cheia. A munição você pega fácil no jogo. O problema é tomar hit kill de tudo no pesadelo. De fato, eles também atacam se estiverem mortos, mas até lá demora para matar, né? Acho que eu vou pegar... É, pode ser, vai. Imã de spoilers é bom. Aí a gente pega a versão de munição dele, que eu acho que é de boa. Será que eu tenho que pegar os dois para liberar o negócio? Acho que é ele, hein? O portal está ativado e pronto para você. Ok, obrigado. Agora eu vou ficar apertando o R sem querer toda hora para recarregar, mas não preciso apertar ele para recarregar. O R é o lança chamas. Fodeu. Ah, meu Deus, o corretor me zoou. Queria que o frio fosse psicológico, viu? Que aí eu só ficava pensando nele aqui, velho. A gente tinha que ficar com o ventilador ligado e a janela aberta com a tela. Ah, agora apareceu uma listinha ali, ó. 0 de 10. Se apareceram talvez, seria mais fácil. O vermelho é encontro, o roxo é sala secreta e o rosa não sei. Pelo pouco que eu conheço do jogo. O rosa eu realmente não sei o que é. Deve ser colecionáveis. Caralho, não chega ali não, mano. Ah, mas chega ali. Iiii... Kawabanga! Esse era um segredo? É sério que era um segredo? E aí, mano? Ali é um bom, com certeza. Ali. Mas o que é esse cachorro aqui, meu? Eu não sou um conhecedor da Lorde Doom, mano. Então... Se alguém souber o que é o cachorro aí, pode me dizer, velho. Opa, tudo bom, amiga? Pare com isso, cara. Você é uma versão mais forte dos outros. Tá apertando o R aí. É o E que tá o soco. Eu tô apertando o R por quê, velho? Pera lá. Tem algum negócio de... Lore aqui, velho. Aqui, ó. Exultia. A tradição do Ligra Sultugenta. Livro dos Reis. Que deslealdade reside nas sombrias profundezas da nossa existência. Motivada por ganância e desejo. Pois os Deag me enganaram. Eles vieram ao norte comigo. Sacerdotes como aliados à nossa causa contra a Calm Maker. E seus métodos inescrupulosos. Com a sua perfidia e eloquência, eles expuseram um plano a nós. Plantando a semente do anseio por um triunfo rápido. Eles alegavam ciência da fonte e energia dos Makers no reino dos demônios. Uma vasta fundição de almas onde inocentes são ensinarados pela essência. Com a destruição da fundição, nossa vitória será certa. Disseram-nos eles e todos somos nós, como fui eu, de acreditar em tais mentiras. Sob sua instrução, enviamos o Doom Slayer e os Sentinels da Noite para destruir a fundição. E os sacerdotes conjuraram um portão para seu egresso. Quando o último veterano entrou no Império dos Demônios, nossa última esperança de recuperar nosso domínio, os Deag fecharam a passagem e os abandonaram. Eles ficaram presos, perdidos no vazio, sem fim pela ação dos traidores. Como não vi o que pretendiam, teria a dor da perda de Taras Nabade e do meu povo me cegada para a verdade? Fugimos mais uma vez pela proteção da única legião restante dos Sentinels da Noite. Os Deag se foram, retornaram a sua senhora. Que as ambantesmas perdoem o meu fracasso. Ok? Cachorro é um animal que é muito domesticável e amigável, de fato. O segredo era um segredo. Realmente, pessoas aí do chat estão cuspindo fatos, velho. Não tem nem como falar não, velho. Opa, você é novo? Eu não tenho nunca mais de lá! Não tem nunca mais de lá. Opa! Não tem nunca menos de lá! Acho que ela está com a presença de uma escolha e um desmantelado. Apera a força é muito de lá! Mas só perdi a força de pé. Inscreva-se no seu de fede. Em seguida isto só está cumprindo. Porra, eu tava saindo essa chama, eu achei que tinha Ok, aqui foi Que isso, isso é novo Esse bicho é novo Nossa, essa música vai tomar no cu, cara Então, eu tinha visto uma parede pra quebrar aqui Olha lá o cachorro É uma cilada, Bino Fala, lobinho Fala, lobinho Soco sangrento adquirido, beleza, fiquei preso Soco sangrento, soco sangrento é um ataque de corpo a corpo que causa dano extra Realizaram uma execução gloriosa, preenche a barra do soco sangrento Após carregar, aperte E ou botão esquerdo do mouse para liberá-lo Tá, então Aí eu dou um soco Aí encheu E aí Agora que eu tô com o soco cheio Que isso, velho Vocês não respeitam a vez das pessoas jogando o elevador, não? Não, não, não Não, não Sem munição é impossível. Runas. Runas aprimoram suas habilidades ou habilitam novas habilidades. Você possui espaços de runas limitados. Então escolha os runas que se encaixam no seu estilo de jogo. Eu sei lá qual é o meu estilo de jogo. Acabei de começar, velho. Saudades de Choc. Chocante, saudades. Realiza execuções gloriosas com mais velocidade. Eu gosto de ver elas, velho. Descer uma execução gloriosa a uma distância bem maior. Caramba, também. Olha a distância aqui. Acho que ele é bom, velho. Ganhar aumente velocidade após realizar uma execução gloriosa. É bom. Sobreviva a um golpe mortal e desacelera o tempo brevemente. Dando você uma chance de se recuperar. Essa runa é recarregada ao morrer. É muito bom também. Aumenta o tempo que inimigos ficam em estado de desequilíbrio. Muito bom. Aumenta significativamente seu controle de movimento enquanto estiver no ar. É, interessante. Segure direito no ar para temporariamente desacelerar o tempo. Quando a runa for totalmente devinada, você terá que esperar que ela recarregue. Inimigos executados com equipamentos ou sob influência de equipamentos irão diminuir o seu tempo de recarga. Ok. Inimigos executados por mão do choc de soco sangrente soltarão saúde. Também é muito bom. Queremos ser aninha após matar? Cara, eu começaria com isso aqui, eu acho, velho. Poder executar uma distância maior. Porque quando você executa, você ganha vida e munição, né? Então pode ser mais útil. Eu acho. A vida eu iria no segundo, que é muito bom, mano. Mas vamos com a vida agora, vamos com a vida. Vamos com a vida. Cadê? Qual que é a meta da vida? Depois a gente pega o outro. Tá lá, tá lá, tá lá. Movida a sangue. Choque chocante. Tutorial de equipar runas. Essa é a aba de runas do seu dossiê. Aqui você pode visualizar e equipar as runas compradas, colocando-as em espaços disponíveis. Como é que eu coloco? Ah, tá. Tá equipado, tá equipado. Não, eu falei vida, mas esquece. Aumentar a velocidade. Esquece o que eu falei, velho. Falei bosta. Inclusive, deixa eu lançar a batalha que eu esqueci, né, velho. Deixar abrindo aqui. Spring Raiders é... É muito movimentado. A gente tem que dar valor aos Spring Raiders, velho. Quem tá atirando em mim? Ei, você é embaixo. Pare de atirar em mim. Pare. Eu tiro no passo. Os Spring Raiders tem modo de parceiro, velho. Afiliado, igual a Twitch tem. Água pra aumentar o ódio? Pô, cara, pode deixar. Ela tá meio quente, mas... Nossa, eu bebi muita água, mano. Ah, Meg, você só joga LOL, meu. Pelo amor. Ó, virou o Scenic. Tem um segredo aqui, né? Tenho certeza que tem um segredo aqui. Ó lá, o segredo. Sabia que tinha um segredo aqui. Ah, aranha do demônio que me mata sempre. Arachno, Tron. Eu já era de pegar o Konoha, Tron. Eu apertando o R toda hora, sem motivo algum. Eu tô sem combustível no bagulho. Esqueci. Preciso matar esse cara aqui, velho. Não tem munição de nada, socorro. Eu preciso de um AWP pra ser elétrico, por favor, gente. Alguém se habilita? Cadê, cadê, cadê o rapidinho? Ele morreu pra bola de fogo? Esse cara tá morrendo pra bola de fogo, velho. Olha ele aqui. Toma. Tomou o golpe da montanha. Esse cara morreu tudo pro... 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 Que? Ah Caralho o bicho aqui atrás de mim velho Spawnou aqui né Ele não tava aqui antes Nossa eu ia ir a granada Hahaha Eu ia ir a granada vindo Ah nem percebi que você tava jogando muito wasteland De verdade Eu juro que eu não percebi que você tava jogando muito wasteland Desculpa Infartei o bicho do nada me deu insta kill na mordida O que é isso ali velho O que é isso ali Ae Ae bonito Pega lá pega esse negócio aqui Vou lá Tem vida aqui em cima Combustível Ae 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 a Ae Ah, mas eu já... eu tenho um ponto aqui? Ahn... eu tenho um ponto. Tem seis pontos de arma. Ah, tá. Velocidade de recarregamento de bomba aumentada em 20%, tamanho da explosão de bomba aumentada em 45%, lance 5 bombas antes de precisar recarregar a modificação. Pois é que é bom, hein? Estouro maior. Ah, está equipado já, não está? Realmente a velocidade aqui dá uma ajuda, hein velho? Muito bom, muito bom. Ué, eu completei o encontro e estava marcando um encontro aqui. Olha lá. Vai porque está em outro andar. Ué. Tem um encontro aqui, mas eu fiz um encontro. What? Ué. Não entendi. Como é que a gente vai aqui? Como é que a gente vai aqui? Eu acho que... não deve ter bugado, né? Será que eu já peguei o primeiro bug no jogo? Ué, não é aqui que estava o bagulho da história, ó? Ah, aqui, ó. O lobo. O lobo. Aí, finalmente eu vou entender o que é o lobo. Lendas Argent mencionam feras sentinelas, criaturas leais que viviam como companheiros dos guerreiros experientes. Frequentemente maiores, mais rápidos e mais fortes que outros da mesma raça, esses animais compartilhavam instintos com seus mestres que os ajudavam em batalha. Os sentinelas da noite nunca divulgaram publicamente a origem dessas criaturas, pois apenas eles eram dignos delas. Ok? O que é isso, velho? Abriu o console do jogo aqui, velho. Hacker Man. De fato, é um cachorro, velho. Tá, eu achei que aqui era um caminho... De segredo, mas na verdade aqui é o caminho certo. Então, o caminho de segredo é pra cá. Será que dá pra vir aqui, né? Eu acho que não dá pra vir aqui. Hummm... 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 É. Algo me diz que não dá pra ir ali, velho. Não, sem um dash. Eu não tenho um dash. Parece que tem uma coisa importante ali. Como eu vou pra lá? Talvez depois eu possa voltar lá. E esse negócio aqui? A bateria. Mano, eu tô bugado com esse negócio aqui, velho. Tem um outro encontro aqui que não contou, velho. Acabou com isso. Faltou matar alguém aqui que eu não tô sabendo? Alô, tem alguém aqui, vivo. Ué. Ah, velho, sei lá. Vamos pra frente e depois a gente vê. Como é que pega aquele negócio ali? Ele tá no topo desse negócio aqui. Como é que eu subo nesse negócio ali? Não subo. Infelizmente virou crime querer pegar os segredos do jogo. Como é que eu chego ali, parceiro? Aqui? Não, não dá pra ir ali. Nossa, faltou muito quase. Acho que ele é ali mesmo, desse esquema. Usando essa parada aqui, ó. Pera, então a gente sobe aqui. Pula aqui. Não! Calma, calma, calma. É a única forma. Começou a ver de boi? É divertido, né, velho? Assim, como toda série de herói atirando do demolidor, que as lutas realmente eram legais. As lutas são um pouco vergonha alheia. Mas, enfim, né. Como que não pegou? Ah, velho não agarra ali, não adianta. Foda-se a bateria. Eu adoraria pegar, mas... é impossível. É, olhando aqui, o único caminho que eu vejo... Tem uma barra ali no fundo, talvez, que jogue direto pra cá, mas eu não consigo jogar aquela barra sem o dash. É, mano, as coreografias das lutas de série de herói não é bonita, tá ligado? Nem sozinho. Tem uma barra ali no fundo até, pronto. Tchau! 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 História dos Sentinelas parte 1 Tradução do Ligra Suntagenta, Livro dos Reis Nos dias anteriores, na primeira fala do homem, um imenso fragmento de rocha e metal foi lançado dos céus ao mundo Os covões e cataclismas sacudiram a terra e os céus foram partidos A lança cósmica criou uma fenda em nossas terras mortais de polo a polo Das frígidas expansões das planícias de umbral aos fechas dos pântaros da presa férrea O ventre do mundo se abriu e as abantesmas elementais, os primogênitos, avançaram Eles tomaram os céus ferozes em sua emancipação Em seu júbilo, eles levaram vitalidade à terra e tudo o que sua respiração tocou foi despertado de um sono eterno Férolas virulentas e uma biosfera implacável se ergueram no rasgo de sua sombra enquanto o chamado das ambantesmas recuava por Argent Danur Primeiro vieram as ancestrais criaturas ferinas revigoradas pela magia dos ambantesmas Elas tomaram proporções enormes, tornaram-se poderosos colossos que passaram anos incontáveis guiando entre si Suas batalhas devastaram a terra e destruíram toda a criação afetada por sua passagem O chamado dos ambantesmas continuou a se espalhar pela terra e logo os Argent surgiram das estepes Nossas almas dotadas de forma graças ao poder de seu sopro Os titãs se impuseram sobre as tribos de sangue selvagem, mas as descobriram impávidas O segredo da espada foi desvendado e na escuridão dos sufocantes forjos da montanha Nós martelamos a asa até deixá-lo forte o bastante para perfurar osso e fender carne Assim surgimos nascidos da rocha e fogo, humildes em origem, mas elevados pela força de nossa determinação Pela sacralidade dos primeiros, forjamos a espada e escudo e levamos o martelo aos ancestrais Declaramos domínio sobre a criação por direito de sangue e magia E a era dos homens teve início Com as feras ancestrais afugentadas aos seus vales desolados Nós nos erguemos, aramos a terra fértil, domamos os animais de carga Enquanto construímos cidades que tocavam os céus No palácio santificado, no trono de Obsidiana, coroamos rei Ormero O pai, o primeiro da linhagem que em perpetuidade haverá de reinar Construímos a catedral da reflexão para venerar os primeiros e fundamos a ordem de Diag Cujos sacerdotes prestam tributos às ambantesmas e aplacam sua tempestuosa fome Nossos filhos e filhas escolheram o caminho da espada ou o caminho da alquimia Pois ambos os deveres honram os deuses Embora nossos métodos fossem justos, não escapamos a conflitos Tempestades e terremotos descomunais derrubaram nossos pináculos Tribos bárbaras cercaram nossos campos em busca das grandes dádivas Com as quais amanhã a gente havia abençoado o nosso mundo E a melodia do chamado das ambantesmas ameaçava levar homens inferiores à loucura Nós não éramos inferiores, nós defendemos o que recebemos dos primeiros Nossas terras e o direito à dádiva nelas contida Rechaçamos as ordas bárbaras e reforçamos nossa determinação Nós nos erguemos sobre fogo de corpo e alma temperados como aço E uma vontade inabalável tomou forma na forja da batalha O que emergiu foi o coração da nossa legião A ordem dos sentinelos da noite Caralho Esse é o dash, né? Por favor Impulso A partilha para se mover rapidamente quando estiver se deslocando ou lutando É isso que eu precisava Tá, fica quieta aí cachorro, que eu vou pegar um negócio ali Agora dá pra ir voltar lá e pegar o segredo Eu acho Ou era pra cá Aqui é onde está o cachorro Eu acho que tem a saída desse lugar Como é que fechou o caminho? Eu vou ter que dar um fast travel lá depois Eu não consigo segurar lá em cima Eu acho que fechou o caminho Depois eu teleporto pra lá e pegar os segredos, né? E aí, Breno, boa noite, beleza? E aí, Breno, boa noite, beleza? Peguei, foda-se Não pode matar os sacerdotes Já matei, foda-se Apesar das transgressões deles contra nosso pacto Ainda tem sangue sentinela O que você está interferindo agora É maior do que pode imaginar Está escrito A punição será dada por eles agora Se continuar Despertará a fúria ser a sua Começar que morto não fala, né? Então fica quieto aí que eu deixo matar os caras Este povo você não pode mais salvar Vamos ver, então Morto não fala, velho Ah, morto-vivo ele não é, velho O cara sumiu, ó Se fosse morto-vivo eu estava aqui ainda Tinha a vida sem querer Provavelmente agora que tem o dash Eu vou conseguir ir para lugares novos Opa E vamos de bíblia de novo Rei Novik Ok O rei Novik governou o sentinela primordial Há muitos anos Como seu patriarca guerreiro Protetor ordenado dos mundos sentinelas soberanos O povo sentinela moldado por um legado bélico Julga apenas os indivíduos da casta guerreira Como digno de governar E em tempos de guerra Espera-se que o rei Lidere a partir do campo de batalha Não da segurança do trono Conforme escrito nas leis dos sentinelas Um rei incapaz de lutar É da mesma forma incapaz de governar Durante milênios o povo sentinela Protegeu sua civilização Contra ameaça de invasões Tanto humanas quanto bestiais Passando manto de batalha A cada geração subsequente E refinando a arte da guerra Como uma arte de domínio supremo Mesmo em tempos de paz Os sentinelas da noite Seguem vigilantes Desenvolvendo novas tecnologias de conquista Cada vez mais capazes De segurar seu controle Sobre os mundos soberanos Ok Opa, não é que não Agora deixa eu abrir a outra arena Que ia ter outro conflito E eu tava bugando Certo? É aqui agora o conflito Valendo Caio, tá tendo raia no chão aqui Opa Eu tô vendo o outro desse Pula aqui, pula aqui Eu apertei R Porque não precisa regaigar Por que eu não vou morrer? Ah, esse choquinho é foda Calma aí Acabou a munição aqui A gente poderia pegar De munição Eu tava dando Ah, agora abri a porta O celular da bateria Eu tava tentando pegar Da maneira mais difícil possível Aí tá aqui na minha cara Agora parado Olha lá Pula, ó Esta bateria sentinela Pode ser usada Para fornecer energia Adicional à sonagem Vários módulos Não estão sendo usados Achar mais baterias Permitirá utilizar Todas as funções De sua estação de comando Ok É... Aparentemente Aqui não é o final ainda Então O que eu falo Que vai liberar O flash travel Ou é o final Tem um portal Aqui eu vou Fuzil de plasma Parece bonito Ponto fraco Insepulto Insepulto é um demônio pesado E aéreo Especializado em ataques De média distância Meus canhões de ombros São um ponto fraco Destruir e desabilitar Seus ataques A longa distância Forçando a usar Ataques corpo a corpo Ok Vamos tentar lembrar Disso tudo Cadê ele? Olha lá Não é É isso aqui Nossa Agora fodeu muito Tem que fazer tudo isso aqui Ao mesmo tempo Parece que eu já estou sem vida Parceiro Socorro Ai minha coluna Ai minha coluna Tem um inimigo Que eu não estou localizando ainda Que está vivo É talvez era você Eu estou portando Eu estou portando Opa Acabou Até agora Nenhuma parte Que eu fiquei travado Nessa tela Olha aquele negócio ali Ele não é o caminho Ah eu não consegui lá Opa Um segredo Foi encontrar Quer dizer Um segredo foi visualizado Encontrado a história Porque eu gasto Lançamento na batalha Que eu fico apertando R para recarregar Será que não precisa? Eu ia ter que usar A luva do Do bichão aqui Você quer pôr Esse buraco Feio aqui Por aqui? Como é que eu chego ali? Por baixo? What? Como é que vai por baixo Aqui? Não pareço Para quebrar Nenhuma O portais ativou Agora Não é outro portáculo Opa Uma armadura aqui Ué Aí você me quebrou O jogo Talvez seja por Esse buraco Infernal Que eu tenho que Entrar no segredo Lá Que nojo Atirei Atirei primeiro Atirei primeiro Atirei primeiro Eu vou morrer Sabia que essa vida Essa vida era uma armadilha E esse upgrade também Mas eu não atirei primeiro Automapa adquirida Humm Esse negócio está cheirando Minha vida Ah não está aparecendo Segredo para cá Espera aí que liberou a luta Só um segundinho Deixa eu deixar abrindo aqui Enquanto eu procuro o caminho Para o segredo Lutinha de boas De leve Espero que tenhamos Pessoas suficientes Para a batalha Realmente espero Que não parece Que vai ser fácil Não Mano Não tem um caminho Aqui Assim É só ficar de ladinho E entrar ali Mas Então É só ficar de ladinho Que ia ser mó bom O cara não quer ficar de ladinho Eu estou aqui A pessoa que tem que usar Essa luva aqui Mas Não deixe Nossa Muito ruim É dar esse negócio Eu não consigo subir O que é que tem para essa aqui Explosão de energia de plasma Explosão de calor Explosão de calor Conceito calor dissipado pelo fuzul de plasma Para disparar em uma forte explosão Feixe de micro-ondas Segure o botão de modificação de arma Para definir um alvo Então dispara em um feixe de energia de plasma Que faz o inimigo cambalear e explodir Top Obviamente Obviamente eu vou com esse É com esse aqui que eu vou ligar a lua Tá Eu ainda não sei onde que vai pro segredo aqui Teoricamente deveria ser por aqui Assim Teoricamente baseado em porra nenhuma É porque Aqui foi uma de ovinho É que sai Porra velho Eu sei lá como é que chega O segredo Fire Hum Pô Voguei demais Mano E essa Toda essa área aqui Que eu Eu não fui aqui ainda Eu acho Não é possível Eu não lembro de ter passado Com esses demonhos Aqui É meu caminho aqui Agora Pô Eu não queria deixar o segredo Para trás Mas Como que eu posso Por baixo Daquela parada Virei uma parede Para quebrar Por aqui Calma Calma Eu vou achar Velho Alguém tem algum palpite De como chegar ali Porque Estou aceitando É Explodindo que não é Eu soltando o bagulho no ar De novo Porque eu estou apertando Para carregar Aqui Aqui Talvez Não 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 Como é que eu Chego ali Cara Não tem nem uma parede Para quebrar É um segredo Muito secreto Que ele ali Quer dizer Muito secreto Não é Porque eu estou vendo A parada Mas Não consigo chegar Esse Você demunha Do capeta Aqui Ele está realmente Indo por baixo Como Cara Aqui Não Parece que dava Para quebrar Aquela parede Como Você foi Para baixo Ali Cara Uh 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 The Doomsgate Tão Óbvio Ah Desculpa Ó Grande Intelecto Nível 12 Ah Desculpa Então Se eu sou burro Não é Peço Perdão Eu vou tentar Ser menos Burro A fracassada Seria se eu não tivesse conseguido pegar o item Aí eu consegui pegar Eu revejo seus conceitos Oi meu chapa Eu quero essa munição Dessa aqui Plau Hum 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 Algo me disse que eu tenho que entrar nessa parada aqui E foi isso que ele disse Talvez Vamos lá de bíblia História de centinais parte 2 Vixe Isso aqui é grande Foi isso que ele disse também Na era do pesar Quando o rei Ekstres subiu ao trono Uma benção recaiu sobre o povo ardente Seres de alvo porcelana Vindos de um mundo superior A nós trouxeram presentes a Danur Observadores de nossos grandes feitos Admiradores De nossas convicções Eles buscavam criar um laço Com nossas espadas E trazer duradoura ordem Ao nosso mundo Tais seres luminosos Eram diferentes De tudo o que já havíamos visto O espada escudo Nada significava contra eles Pois sua carne etera Parecia livre de mortalidade Capazes de se mover Pelo espaço-tempo Eles exerciam controle Sobre todos os demônios Demônios não Domínios Das dimensões conhecidas E desconhecidas Através de seus métodos Nós nos fortalecemos Nossa sociedade Se apoiou Em sua infinita sabedoria E seu poder oniscente Garantindo a segurança De nosso povo Para todos sempre Neste mundo E no próximo Enquanto afiávamos A lâmina E dominávamos A magia Eles elevavam A alma e o espírito A morte já não seria O fim para o nosso povo Aqueles que o chamamos De Makers Nossos novos aliados Neste mundo brutal Nos deram na morte A segurança que lutamos Tão ferrenhamente Para alcançá-la em vida Nós encontraremos Paz eterna E nossas mentes Descansariam tranquilas Sabendo que aqueles Que lutaram ao nosso lado Em batalhas Se juntariam a nós Nas terras além Do plano mortal A força de nossos Métodos E a pureza De nossa essência Concederiam a nós Pela lei de Makers Passagem A grande cidade Nas nuvens Lá Nossas mulheres E filhos Guerreiros E familiares Sem distinção Nos recepcionariam Nós adotamos As doutrinas sagradas Dos Makers Concedidos em troca Da chance De um descanso Eterno Para nossas almas No abençoado Urdaque O pacto Que tínhamos Agora Sob a aceitação De nossos novos Deuses Promovia uma paz Que até então Desconhecíamos Pois eles Não eram Como os primeiros Cuja presença Não oferecia Um paraíso Contra o medo E a incerteza Da existência Em um mundo hostil E inclemente A aceitação Dos Makers Era cálida E nos guiou A uma era De prosperidade espiritual Tem de nada Mas foda-se A gente lê aí Para tentar entender Alguma coisa Que a gente está fazendo Além de explodir Acabei de demorar Ah Eu vim de cima O que tem aqui Aham 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 Será que o caminho É por cima Pelo que eu estou vendo Então só pode ser um segredo Só pode ser um segredo Aham Não Eu voltei Para o caminho Talvez eu esteja Para o Beiruta Aí Ok Cheguei Aí Aqui Aqui eu já vim Então para cá Entra aqui O que foi isso Não sei que deu segredo Aí Nossa Top 10 cenários Puta merda Aí Como é que a gente perdeu a guerra Lutando com um negócio desse aqui Matando um bicho desse Se a gente matou esse bicho O que derrotou isso aqui Imagina Hum Olá Faremos com a violência Amiguinhos Espera aí Tem aranha Nossa Acertei Aham Boy Agora Obrigado Me seguir Que isso Eu não consigo soltar o laser Na aranha Vamos ver Vamos morrer de novo Seja de vida Foda-se Seja de vida E um sonho Tem vida ali em cima Enganei ele Falei que ia para cima Mas vamos por baixo Aqui ó He he Moi Ui Ui Cai na água Quer dizer Se tem uma coisa Que isso aí Não é água Beleza Seria bom acertar um tiro Né Seria ótimo acertar um tiro Olha Serrou todos Olha o cara Tá até meio olhando aqui Desgraçado Mas não matou a lança Você não tá no bicho Mas tá um buraco ali O mais difícil que aranha Eu matei Sim eu sou ruim Desculpe FPS nunca foi meu forte Mas eu adoro Doom Como que você não perdeu Dois mísseis Ah explodiu um Oh my god Socorro Socorro Acho que eu não posso dar lock nesse bicho aí Eu não posso usar serra elétrica nesse aqui também Ah Zoado Por que eu não posso serra esse bicho Ah Sacanagem Ah tá Que eu vou acertar dois tiros de sniper nele Acho que essa é a última batalha de hoje Eu acho que não Eu confio Eu confio nos meus soldados Só acaba quando termina Meg Oh 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 Next level Peraí Pou Pou Acertei 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 Tá bonito A espurna que a gente estoura na bala Morto Armadura Ai tomei um banho de lava aqui Suavinho Faz bem pra pele Fiquei sabendo Mas como é que eu vou chegar naquele cara ali em cima Opa Tudo bom Aranha Vem pulo na mesma pedra que eu tava Sacanagem Dei uma volta É Chegamos No desafio Finalmente Nessa tela Tá muito fácil Até agora E aí Eu não calculei A velocidade Do que eu ganharia Para dar um dash Coisa triste Acertei Eu sei Eu posso dar certo Agora Chegamos Nesse cara Aqui Pou Caramba Tancou O bagulho É proibido Tancar Esse golpe É o meu golpe mais forte Acertei Toma Eu morri na lava E ele mandou uma referência do estelar Terminador do futuro 2 Caralho Mandou um joinha Caralho Eu não confio em nenhum jogo Que o cara morre na lava E não tem referência do terminador do futuro A real é Se lava aí Lavei Tô lavado Já Tem impressão minha Ou os cara spawnou aqui em cima Quando eu pulo Ah mas aquele cara tá ligado Fazer o que agora Fazer o que agora Como é que você não tem bomba Acabei de explodir sua bomba Beleza Cadê o voador boy Ah não Veio outra aranha Mas não é possível Eu caí na lava De novo Ah Essa música é a minha preferida Do Doom Eternal Vai tomar no cu Caralho Nossa Toda hora Eu tô nessa lava É uma relação de amor Com essa lava Toda hora Eu tô procurando uns bichos E eu daqui a pouco Encoso nessa lava Eu morri com a mulher Música tocando E aí galera Que tá jogando DLC Do Warhammer Como é que tá aí As campanhas Desculpa Eu tava fazendo bonito Mas eu vacilei Realmente Faz perdão Você me perdoa Você tá brincando de voar E aí Para de voar Cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela flecha de fronteira é muito quebrada? É, é um lança setas, né? Os caras tem que deixar elas fortes de algum jeito Cadê a aranhazinha, boy? Ah, eu fiquei preso, eu fiquei preso, eu fiquei preso, eu fiquei preso, eu fiquei preso Eu fiquei preso, eu fiquei preso Tá que pariu, velho Isso é tão triste Aaaaaaah Que delicia Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Percebo Oh, meu deus Eu preciso de vida Eu preciso de vida Faço algum alvo Aqui, vida Vou jogar lança chamando esse cara ali Vida Quentão Criola E a minha E a minha E a minha Nossa, aí eu quase fui de base. Cadê você? Tá vindo um cara pulando atrás de mim. Cadê o Pula Pula Boy? Ele me esperou aqui, sabia que ia voltar? Infelizmente as máquinas estão muito evoluídas. Ok, eu lembrei de um chato. Puta mer, peraí! Ah não, veio a Forra da Aranha de novo. Ah não, veio a Forra da Aranha de novo. O que que pegou ali? Eu tinha tirado a arma do cara, velho. Nossa, velho. Faltava tão pouco. Faltava tão pouco, mano. Ah, faltava tão pouco, meus amigos. Tão pouquinho. Aqui ele tem as armas na lateral também. Acho que eu desabrito essas armas na lateral dele. Só de cima mesmo. Caralho, foi tão quase, mano. Pelo menos na minha mente pareceu muito quase. Ah, como é que você subiu aqui? Ah, eu achei que você ia subir aqui. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Morri, morri. Cai na lava. Joinha? Não. É que eu morri na lava? Joinha, aí ó. Agora foi melhor que duas vezes eu morri no... no céu. Caraca, velho. Ela morri mais para lava do que para os bichos na conta daqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Já morri mais para lava do que para os bichos nesse encontro aqui, velho. O que? Agora eu bati o Blood Punch! Eu bati o Blood Punch! O Blood Punch não pegou! Ia matar! Nossa velho! Poxa, cheguei a matar um boneco tão quase Essa aqui agora tá só vergonha Sim, eu vou colocar ela muito fácil Porque eu cansei de morrer, brincadeira Nossa velho, nem desci Eu tomei duas balas e quase morrer É isso que ele fala Se você ficar parado você morre Mísseis iminentes Tá bom Eu acertei aí o Blood Punch Tem uma leve armadura aí disponível Munição sem bem-vinda Vida Fogo, escudo Vida Bala Você não tem mais arma, cara Você não tem mais arma, cara Ok, 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 ok Granada de fragmentação Serra Serra Tem um bicho atrás de mim Morri Morri Nossa, morri muito Meu Deus Ai, cacete Velho É tudo culpa dessa aranha Ai, velho Essa aranha gameplays ai é foda Tem um bicho atrás Vou ter que parar E olha Vou morrer já Vou morrer já Tomar nossas chamas Nossa, o que tá acontecendo? Eu nem sei... Meu Deus, morri Você merece Eu dou pra qualquer um que merece. Faça sim. Nossa, eu tirei uma dor agora com uma maestria. Nunca antes vista nesse jogo. Calma, calma. Como que eu já perdi tudo isso de vida? Você é chatinha, deve morrer. Você também é chatinha. Morreu, chatinha morreu. Eu estou comando tiro de alguma coisa. Opa. High ground, high ground. Demônio do ar caiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa morri, tinha um bicho atrás de mim! Tava tão bom o x1 ali, só tomei 1 tap e falhou tudo Mas muito divertido Esse aqui não sabe nem o que aconteceu agora Eu caí na lava de novo Tá lá, arma desabilitada, agora é bala Ae, sem segredo Calma ai, high ground Armadura Pega a velocidade Pega a velocidade Tem combustível Temos Preciso de um alvo Você mesmo Nossa, o jogo até travou A play é tão alta A play é tão alta que o jogo até traz Pera ai, o que temos ai? Da esse carinha a ele, pera ai Aqui eu preciso de umas bala pra prender Nossa, ele da muito dano Meu Deus Pega a vida Pega a vida Pega a vida Tem vida aqui Pega a vida Sai correndo Pega a vida Ai velho Não tinha pra onde fugir Soltei combustível Ae, bonito D'orito 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 Caiu, caiu Pega a vida Agora veio o palestrinho da Bocona Bomba nele Finaliza esse rapaz Ae, Didi, Didi Afinaliza esse cara aqui Davi, Altarain E agora? O que? Eu peguei vida ali na frente! Tinha vida no meu pé! Não deu tempo de pegar! O que que atirou em mim, mano? Ah, velho! Oh, tava mó bonito, velho! Tava mó bonito, velho! Pô, meu nível é altíssimo, cara! Eu devia ter focado naquele cara ali, igual eu fiz outra vez! Tinha nada mó mó que eu foquei nele! É, mas eu não foquei no meio de todos os bichos, né? Eu fui direto nele! Eu vou direto nele! Porque ele é chato! Você limpa ele primeiro! Ele é menos chato que a aranha! Porque ele é mais rápido! Ele é menos chato! Beleza, vamos focar naquele cara lá agora! Ah, eu tiltar já mais, velho! Se eu tivesse tiltado, eu já tinha fechado o jogo! Tiltar é pra quem faz fake reaction em livestream, velho! Polêmicas! Eu acho que o cara vazou daqui! Ixi! Nossa, cara, eu não sabia o que aconteceu, velho! Só ficou tonto! Eu errei de novo a missa do cara! Você pode ficar parado num segundo mesmo! A aranha não fica parada, mano! Aí fica difícil jogar, né? Trava tudo! Acertei, velho! Caramba! Escudão, escudão! Vida! Por favor! Aí troca isso aqui! Cadê a aranha? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Opa! Apareceu, morreu! Tem combustível? Tem! Máscara aqui! Tem! Ninguém não vai! Tem! 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 Não voltou ainda o meu combustível! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, calma, calma família. Nossa, onde tem vida? Vamos lá. 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 Onde eu estou? Chegou a aranha. Chegou a aranha que sempre que ela chega eu morro. Vamos lá. Não tem o dash, cadê o meu dash? Meu Deus do céu, socorro. Nossa, eu fui de cara nela. Vamos lá. 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 Nós temos. Vamos lá. Alguns. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?